Você aí que tá com alguma skin parada ou simplesmente enjoou dela e quer fazer uma graninha, entra no primeiro link aí na descrição que é do skins.cash. Entrando lá você loga com a sua Steam, coloca seu trade link, seleciona as skins que você quer vender, seleciona a forma de pagamento, confirma na Steam e depois vai cair tudo direitinho. É só confiar. Fala aí meus queridos, aqui é o João e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de CS. Então mano, você já sabe, se você quer mais CS, deixa o seu like aí, porque se vocês deixarem muito like, tem mais vídeos de CS. E eu estou aqui junto com o Dengoso. Oi Dengoso, tudo bem com você? Eu tô ótimo, o único problema é que eu sou ruim. Ah, ruim e lagado, né? Os dois. Não, é só você pegar a informação aí e deixar com o pai. Ó, eu acho que vai ser B. Sempre primeiro... Opa, tem cara pra cá. É, é aqui mesmo, banheiro, banheiro. Tem três, mano, tem três. Sorte que eu consegui pegar dois. Vai Dengoso, pode ir, pode ir, que eles já tomam pro bombe. Aí ó, aí ó. Feita, feita, feita. Eu juro que eu achei que tinha mais corredor. Mano, eu tô... Ah não, mano, eu tô me zoando que esses caras vão entregar o round, velho. Parece que tem um cara no nosso time lagado. Ah não, mano. O que os caras falaram? Não entendi. Mano, era... 3x4, vocês perderam. O Dengoso ainda morreu o Costa. É porque você falou pra correr, entendeu? Se eu não tivesse corrido, esse é melhor. Não, não. Ali você tinha que ter ido rápido, você demorou. Eu já falei... Os caras quando ruxa, ruxa engolindo. Entendi. Calma aí. Todo o time tá avançando pela A, fizeram duas Hs aqui pelo meio. Vai ter por aqui, Dengoso. Sim, já tô vendo. Todos os meios. Matei um já. Matou fundo? Matei fundo. Mano, tem rua. Tem que tomar muito cuidado que eu acho que esse cara tá pra cá. Tomou Hs. Tomou Hs. Tá, tirei a cara. Dengoso, eu preciso de sua ajuda. Os dois tão... Tão... Tão no meio. É, só que eles vão voltar a ligar. Eles não ligam. Tá. O outro já viu? Ai, meu Deus. Pra onde será que ele foi? Não sei. Ah, eu ainda acertei nele, mano. Tirei 25. Mano, não pode entregar a round assim. Tá, por enquanto as coisas tá dando certo. Ou não, né? Tá todo mundo errando. Não, né? Tá muito certo não. Porque, ó, eu tô em segundo, pra você ter ideia. Mano, é que vocês não estão conseguindo matar ninguém, mano. Eu tava jogando uma com o Dengoso por causa que é o seguinte, mano. O Dengoso, ele mora em El Salvador. El Salvador é a América Central e eu moro na América do Sul. Então, tipo, é meio que um continente diferente. O Dengoso, ele joga lagado, porque ele não joga no mesmo servidor que eu. E meio, o que que eu posso explicar? Eu não configurei certo pra tá jogando junto com ele. E meio que, tipo, quando a gente foi jogar junto, meio que saiu um pouco lagado. E daí, né, fica assim. Aí, o Dengoso... É, eu fui jogar com o Dengoso. O Dengoso com o pingue bom. Ai, eu peguei o cara pelas costas, mas morre. Eles tão virando, tão virando. Tá, resumindo a história. O Dengoso joga lagado ou eu jogo lagado? Quando eu fui jogar lagado com o Dengoso, eu peguei uns caras que, tipo, eu tava até um pouco estressado. Por que, né, mano? Calma aí, Dengoso. Passa pro outro lado. Pode passar. Olha lá, ele tá lá ainda. Passa de novo pra esquerda. Não, mas olha lá, né? Precisa pegar a informação do cara. É, ele foi pro bombe. Não foi não, não foi não. Pega cá, pega cá, pega cá. Nem que você não joga. Você joga pra mim. Boa, mano. Ó, deu certo. Tem que confiar mais no teu. Joga pra mim. Você quer alguma coisa? Não, eu não quero nada. Tô feliz já. Não, não. Fiquei, mano. Joga pra eu. Não, já que o cara quer dar? Valeu. Mano, vamos tentar ganhar isso aqui. Tá dois a um. A gente segurou bem. Eu acredito que esse mapa aqui, ele é CT, mas, né... É, 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 é direitinho esse cara, hein? Hã? Esse cara dá pra entender direito. Tem alguém pro fundo aí, dengoso? Eu tô no fundo, mas não tem ninguém. Calma aí, tem aqui. Toma cuidado pra passar pro fundo. Três, 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 três. Matei um, só que não deu. Por que que você tá de pistola? Eu não, não tava de pistola. Acabou a munição da minha arma. Porque veio os três e eu fiquei meio confuso, sabe? Ah, entendi. Tá, peguei mais um no fundo. Boa. Botava fundo. Botava fundo. É, bom, botar aqui no fundo. Fala isso. C4 tá aqui comigo. Não vai, não, que tá de match. C4, C4 tá aqui. O C4 tava aqui, era só ter tirado a cara, mano. Precisava ter ido em cima. É verdade, é verdade. Dropa aí, dropa aí. É verdade, meu. Ô, dengoso, dropa aí já que você, tipo... Não, você comprou. Deixa eu dropar, deixa eu dropar. Tá, por enquanto tá tranquilo. Eu vou comprar uma smoke de novo. Vamos tentar fazer mais alguma coisa, mano. Até que tô jogando bem essa partida, milagre. Tem muito cara a liga aqui, ó. Ai, eu vacilei, entreguei a arma pros caras. Tem liga. Eu não deveria ter feito isso. Dengoso, você pode recuar e ficar no bombe agora. Fica no bombe. Volta pro bombe. Pode voltar pro bombe. Tem banheiro, 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 banheiro. Boa, dengoso! Tá, isso, a banho não foi muito certo, não. Dengoso, faz... Faz o seguinte, pode voltar... Mira pro fundo, olha pro fundo. Que susto! É, era isso que eu achei que teria acontecido. O cara te surpreender no fundo. Linda, time. Mano, foi muito bom. Ele não ter deixado plantar pra não dar mais grana pros TRs. Se bem que eu perdi o Maká ali, eu vacilei bastante. Tá, ok. Ô, Dengoso, você, como você tá lagado, eu acho que é muito bom você, tipo, comprar bastante smoke, bastante... Tipo, molotov, essas coisas, pra poder jogar, já que você tá meio lagado. E compra, tipo, sei lá, uma arma, uma doze, alguma coisa assim. Eu tô ligado, relaxa que eu tô ligado o que eu vou fazer, João. Eu sou o mestre da lagação. Você é o mestre da lagação? O Dengoso já tá tão acostumado a jogar lagado, que, tipo, nem liga tanto. Ah, eu tenho 100 vitórias. 300 foi lagado. Mas você só tem 100? Então. Aí que tá. Pegado, 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 pegado. Tá, eu tô mirado... Boa. Tem muita gente. Eles podiam virar. É, pegou a C4 já. Fica aqui, né? Parece pé de novo aí. Parece pé de novo aí. Não, não, eu tô avançado aqui já. Ah, beleza. Tô olhando sapão. Se abrir porta aqui eu aviso. Você tá sapão? Tô olhando sapão. Eu quero perguntar se tá sapão. Continua na A. Mano, o problema é que eu tinha que dar uma aumentada no meu fone. E eu não tô com tempo pra isso. Então não aumenta agora. Espera acabar o round. Fica amarelo, fica amarelo, fica amarelo. A gente tá virando, mano. A gente tá virando. Não, boa. Um, dois. Tá, um já caiu. O outro caiu. Eu peguei os três em lambuja, mano. Gente, ou você quer me dar a AWP porque eu tô no fundo? Eu sou um mestre. Mas você tá lagado. Eu sei quando... Eu juro que eu não vou te perder essa AWP. Tá bom. Obrigado. Já que você tá pedindo, eu não vou te negar. Não, relaxa. O problema é que, tipo, tem três na B, você tá sozinho na A. Tem muita gente aqui, tá? Flashback. Tem muita aqui. Tem muita gente na A. Eu acho que é a A. Tô voltando. Você falou que tem muita gente. Eu tô voltando, Dengoso. Tô seguindo tua calma. Vou morrer. Morri. Você falou que você não ia entregar a AWP. Tem gente em três na A. É que o que aconteceu, a AWP, foi o seguinte... Nossa. Calma aí, eu matei dois? Banheiro, um rua. Opa, eu acho que não deveria ter puxado essa AWP. Ela já tá zicada comigo, já. Olha lá, eu não tô muito seguro de AWP. Ai, mano, eu não deveria ter puxado essa AWP. O Dengoso pegou nela. Ela deveria ter continuado com a M4, mano. Eu não tô... Tipo, ultimamente, eu não tô jogando tão bem de AWP. Se eu puder me dropar, eu te dropo qualquer coisa aqui. Eu vou te dropar. Você quer uma... Dropa o que der pra eu dropar. Eu te dropo uma Famas. Até, cadê você? Aqui, ó. Ó, eu vou fazer o seguinte. Como eu tô com o respawn, eu vou pegar e vou dar uma avançada pra ver se eu pego alguém ali. Boa, boa. Só que isso pode dar muito ruim. Ou pode dar... Ou pode dar muito ruim. Eu acho que deu bom. Tadinho do Victor. Dengoso, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem aqui onde eu tô. Tem aqui. Tem aqui, João. Ah, Dengoso, me ajuda. Tem mais miado. Boa. Tem outro miado. Maravilha. Eu vacilei. O meu expressão, tipo, muito errado. Os dois tão muito miados. Eu acho que, tipo, o... Tem um menos 82. Quanto você deixou o outro? Menos 50, eu acho. Tem um menos 50 e um menos 82. Pegou menos 82. Tá profundo. Tá uma pedra de árvore aqui no fundo. Eu tô atrás dele. Smoke. Mano, eu tô sentindo que esse cara vai entregar, tipo, querendo matar o cara. Uhum. É só eles marcar C4. É só ficar com calma. Joga de boa. Caneiro, é porque esse cara aí, o azul, tá mirado daquele jeito ali, mano. Nossa, que bala. E aí? Ô, Dengoso, agora a gente vai fazer o seguinte. O pior é que eu nem sei se eu tenho grana pra comprar. É. Você tem grana pra comprar o M4? Compre o colete 1 aí. Relaxa. Relaxa. Eu me vi. Você ainda dropa pro cara errado. Você que me lembra você, não? Laranja. Hã? É, mas você dropa. Vem cá, vem cá, rápido, Dengoso. Rápido, rápido. Que, 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 que foi? Rápido, rápido, rápido. Vem cá, ó. Eu tô indo contigo. Eu não sei o que você quer. Ó, é aqui, ó. Em cima desse banco aqui, ó. Deu esse banco. Aqui, ó. Pula. Fica aí. Fica aí, que esse pezinho é muito bom. Eu acho que não vai funcionar, sabe? Não, funcionar funciona, mas não tem ninguém aqui. Eu vou lá pegar uma arma. Deixa eu ver se eu consigo pegar alguma arma pra tu aqui. Eu acho que não. Acho que era eco deles. Era eco. Pistolete, na verdade. Ó, vamos fazer o seguinte. Você vai fazer aquele pé, só que você vai ser rápido naquele pé. Entendeu? Aquele pezinho eu consigo pegar todo mundo que passa no banheiro. Se eu não conseguir pegar ninguém, a gente faz o quê? A gente volta pra base. Ok, eu já tô liderando aqui pra ouvir esse pé. É nesse, nesse aqui, né? É. Não, tem que ser, tem que ser. Sobe. Aí, fica aí. Eu sou o Deus, né? Calma, fica aí. Tô vendo em liga, eu acho. Tem em liga. Foi de cor aqui, hein? Eu acho que tem a boa. Foi pro banheiro. Volta, Dengoso. Tem fundo. Azedou. Tem fundo, tem fundo. Ah, mano. Eu fiquei numa posição muito ruim. Não acho que deu muito certo, não. Saiu um cara da liga, acabou matando nós dois. Dois fundo. É. Azedou com o cara. Mano, por que que não matou? Tá, o Dengoso. Se a gente vacilar assim, não vai dar meio que ruim. Eu vou tentar puxar uma alpe aqui, meio no desespero. E vamos ver se vai dar certo. Só você não tem grana, só que você tá lagado. Então, tipo, compra qualquer coisa. Compra uma doze. Relaxa, eu sei o que eu compro. Já que você tá falando. Comprou um patinete. Olha lá, eu vou tentar pescar alguém de novo, como eu tô de alpe. Vamos ver se vai dar certo. Toma que der, né? É, eu só tô muito miado agora. Peguei mais outro. Tá, eu tô voltando pro BOMB, Dengoso. Vai voltando. Vim aqui só pra te dar um coverzinho. Tá, eu voltei pro BOMB. Beleza, vou tá aqui dando uma bisoiada. Mano, foi muito bom ter pegado esses dois avançados. Eu quebrei totalmente o rush dos caras e eu, tipo, vou ficar aqui na B. É lá. Droparam a C4 lá, então fica tranquilo aí. Ah, cimento deles. Ah, um laguei. Vou troçar, pegou o C4. Tá, peguei mais um. Ai! Linda! Ah, moleque, deu tudo certo no final das contas. Eu consegui pegar três kills ainda, Dengoso. Você conseguiu pegar três? Então, eu consegui atrapalhar um cara. Você conseguiu atrapalhar um cara. É porque, tipo, eu desci na ligação. Aí eu fiquei, tipo, e aí, mano, tudo bom com você? Aí eu fiquei indo fazendo pra lá e pra cá, direita e esquerda, sabe? Que nem você me ensinou. Vai, já dropei pro cara ali, mano. Pelo menos se a gente fizer uns 11, 4, 3, vamos tentar. Eu vou, sei lá, não sei se eu avanço de novo. Eu vou ficar com você no fundo. Quer pezinho aqui em cima? Acho que aí não faz tanta diferença, não, mas se quiser me dar. Fica olhando aqui embaixo. Entra no banheiro e fica no banheiro. Boa! Eu tô olhando pro fundo. Pode ficar tranquilo. Tuas costas tá sossegado. Relaxa, é que tem um cara aqui, sabe? Parece que eu morri pra cair. Boa! Tá subindo, João. Tá subindo aí. Tá subindo aí. Nossa, mano, eu não sei como é que eu peguei esse cara, mas eu peguei. Eu dei muita sorte, sabe por quê? O cara falou que tá de AWP no final da liga. Não, sabe por que eu dei sorte, João? Por que? Porque o cara, ele veio puxar em cima de mim de Mac 10, tá ligado? Eu tava recarregando, só que ele tava sem bala. Aí ele errou o tiro dele. Fico de R. Hum. Eu não sei se eu vou pra cima desse cara. Não, fica quieto num canto, tá ligado? Eu acho bom, tá? Não tá aí embaixo, não. Porque tem nós. Sim, mas tem uma posição que, tipo, gente fica aqui, ó. Hum. Hum. Nossa, eu nem achei que era uma pessoa. Não, 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 não. Tipo, eu só tô meio que tentando mirar. Porque, mano, eu acho que ele tá na TR, mas eu não vou querer dar a cara. Porque como ele tá de AWP, lá é favorável pra ele. Eu vou ter que caçar. E como eu não sei certo onde que ele tá, tipo, eu deixo só de lado. Entendi. Ninguém precisa de drop. Na verdade, nosso amigo ali precisa de drop. Vamos ajudar ele. Coitado. É, não, mano. Ô, João, preciso de drop, só que na vida real, tá? Não, aí também não. Aí você é rico. Aí você é rico é complicado, né, mano? Avança pelo fundo aí, né, Gozo? Pode avançar. É, o B é deles. É. Foi tu que jogou uma smoke aqui? Foi. Ah, tá. Fica no morro, mano. Vai, meu amor. Oi. Não, tem que escutar. Tá. Tá, acho que... Nossa. É, não vai vir ninguém aqui, não. Se for, os caras tá à costa aqui, mano. É, mas eu acho que ninguém entendeu nada. Não, não já ganhou nada, não tá ganhando um carro. Não, não. Eu tô falando que a gente já ganhou o lado. Não, não dá vontade de dropar. Ah, valeu, mano. Obrigado. Mano, o problema é que, tipo, entregaram muito fácil aqui. Ah, relaxa, João. Você tá parado na base? Não, eu tô olhando o B do céu. Ah, tá. O que eu é? Não, eu não tô parado na base, não. Relaxa. Parece que o azul tá trocando tiro. Na verdade, tu só tá tentando acertar. Você caiu. Tem dois no fundo. Dois fundos. Tá, beleza. Eu tô voltando aqui. Onde que tá o azul? Confirma pra mim a posição dele. Quem é que eu não posso? Pegou na ligueira. Tá, eu acho que os caras... Na verdade, os caras não vão dar o back, porque a C4 tá ali. Pegou. Pegou. Eu vou ficar olhando o B do céu. Vem, 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 vem. Se me alto já, vem. Linda, time. Linda, 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 linda. O que que foi? Eu juro que eu achei que você ia cair e morrer. Não, não. Ele não é tão alto, não. Você ficou com a minha... Ah, o Pio Dengoso. Pega ela pra mim ali. Tem que ir. Nada aí, ô. Pera aí. Oxi. Oxi. Então, exatamente. Tá, eu vou avançar com você no fundo, que eu acho que é a melhor coisa que eu posso fazer nesse momento. Tem um cara aí. Lingoso, ele tá... Boa. Peguei outro. Que lindo. É que a bomba tá aqui, tia. C4 fundo. Ai, tem costa, 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 costa. Banheiro. Cimento, cimento, cimento. Cuidado aí. Vai, Dengoso, só direita. Linda. Agora corre pro fundo. Não, por que que você jogou a pistola, ô? Volta, pega. C4 fundo, gente. Ah. Uhum. Sim. É só marcar C4. Boa, boa. 10x5. Meu Deus do céu. Eu sei que a câmera parou de gravar, tá? É porque ela demora, tipo, 23 minutos gravando. E meio que passou um tempo. Mas, tamo de volta. Mano. Eu tô com medo desse round. E por que o Dengoso tem 4 estrelinhas, mano? O que é 4 estrelinhas? 4 estrelinhas, 4 destaque do mapa. Os caras, tipo... Ah, tá. Eu não tava entendendo muito bem. Ai, eu tomei só uma no Cucuruto. É, o time meio que demorou. O Dengoso, não é pra... É pra ir na A. Ô, Céia, é só pra dar uma distração aqui, ó. Matar esse cara aqui. É... Eu falo com... Ah, agora o cara vem, né? É porque você tava aí. Vai, vai, vai. Entra, 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 entra. Eu... Tinha o smoke, vou fazer lá no céu, hein? É, eu fazia o smoke lá no céu, hein? Entra, entra, entra. Ali, ó. Água. Eu desmokei o céu. Tá aqui. Água no bombe. Opa! Nossa, Dengoso também. Não é pra pular pra cima do cara recarregando. Você não vai dar mais dano. Ai! Foi a saída. Foi a saída. É, o cara não ouviu a calma, mano. Também foi meio desespero ter plantado ali. O céu tava... Poderia ter esperado por aqui pra plantar, né? É. É, poderia ter esperado, mas... Só que tem um sem sair, que tem um cimento. É diferente. É esperito. Uhum. Tava. Faz um pistol aí, faz um pistol. Eu acho que talvez eles ruxem. Tá, por enquanto ninguém ruxou. Lugar nenhum. Como é que eu... Menos 43, eu tô achando. Vai, mano. Vai, mano. Tá, peguei cimento. Vai, essa aí. Como é que eu tô? Boa, cimento. Cimento eu peguei. Cimento menos 96. Cimento não há, guarda. Olha esse aí, olha esse aí. Acho que ele não tá aqui, não. Não, de boa. O que foi que eu tô falando. Ô, Jean, pode te falar uma coisa? Ah. Eu não gosto muito quando eu jogo CS. Por quê? Porque eu fico ponhando a unha. Ah? Fica ponteiro. Que? Eu fico nervoso, eu fico ponhando a unha. Ah, você fica... Normal, normal. Isso aí, com o tempo, você para de ficar nervoso. Eu, antes, tipo, quando sobrava, eu, por exemplo, um X3, tipo, só dependia de mim um round, eu começava a... Ia tremer, mas isso é normal. Com o tempo, você aprende a ficar mais cegado. Isso aí se chama pressione. É, velho. Eu senti a pressão, peão. Olha, os caras dão uma forçadinha. Bom, o cara dão uma... É, velho. O que eu tô fazendo? Ah, eu tava descendo o Liga, meu amigo. É, Liga, Liga, Liga. Liga, Liga, Liga é foda, meu. É, o 6 que entregou, mano. Não, mano, o cara me deu 3K, velho. O cara fechou o meu botão. Calma, 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 que eu tô tentando ouvir. É tudo quieto. Calma. Embaixo eu dei você. Cuidado ele no vidrinho. Tá, agora eu tenho pouquíssimo tempo. É, azedou. Ah, mano, eu tentei. Deu pra levar 2. Não, mas não foi ruim, não, João. Relaxa que a gente consegue dar a volta por cima. A gente já tá ganhando, mas a gente consegue sim. Não, mas não é assim, não, mano. Esse round era pra gente ter ganhado. Era forçado nosso. Eu não sei o que o time vai fazer. Vou dropar umas pistas aí. Às vezes, João, a força perde pra gente. Tem P250 no chão. Obei. Então eu vou pegar uma também. Eu vou fazer um colete 1 pra tentar ver se eu puxo a alpe no próximo. Não tenho certeza se eu vou puxar a alpe. Mano, é só dar uma seguradinha que os caras tão ruxando. Ter a calma. Os caras tão ruxando. Deixa eles entrar na mira. Você que tá aqui comigo? Não. Lingoso, vem cá. Ih, me ferrei já. Foi mal. O que você fez, guri? Eu tava ali dando uma olhada na cimento. E o cara jogou uma gaia no meu pezinho. Aí do lado, vai esquerda, vai esquerda. Meu Deus. Tem outro ali, tá, João? Menos 60 no A. Indiferente. Vai ter um no A e um no B. Mano, os caras não olhou direito essa B. Esse laranja não fica aí. Esse esconde. Ai, mano. Água. Menos 50. Se tivesse vindo comigo, acho que a gente levava esse round. Mano, entrega por causa dessas coisas. Eu ia pro xalp, mas eu acho que eu não vou pro xalp. Porque deu o drop pros caras. Tem AK no chão aí, ó. O azul. Eu gosto mais da sua skin. Calma aí. Roubei. Não, deixa o cara jogar, mano. Não, dei pra ele. É a alpe, mano. A mim. Alpe não, AK. Coitado. Era pra eu ter comprado umas bombas também. Eu nem comprei. Tá. A gente tá tomando muito round à toa, mano. Só segura, velho. Eu não sei como é que tá na B, porque, tipo, eu não fiz um round B ainda. Esse jeito que você tá rushando ainda não dá muito certo, não, dengoso. Só pra te avisar. Eu nem falo nada. Não, obrigado. É, assim fica complicado, mano. Tô achando que talvez de TR os rounds não vai encaixar como a gente tava encaixando de CT. Já morreu mais um. O problema é que o time tá muito perdido. Eles tão tentando forçar na B toda hora e tão tomando coco. Não tão conseguindo entrar. Tá, aqui parece que não tem ninguém. Na lixeira vai ter, porque sempre tem na lixeira. Lembra disso. Eu acho que tá caminhão. É, eu sabia que tava caminhando... Costa. Mas eu achei que o cara ia conseguir pegar, mano. Ah, é isso que dá você confiar no time, velho. Eu tô vendo que essa partida vai ser uma partida bem chata, porque os caras não tão sabendo entrar de TR. Não sei por que você foi agachado, tipo, só pra se matar. Não é assim que funcionam as coisas. Não, não foi nem pra se matar. Foi, tipo, eu sabia que o cara tava ali, tá ligado? Tava agachado pra ninguém me matar enquanto eu andava ali. Sobre aquele percurso. É, mas você acabou, tipo... Ali não tem como. Ali é do CT. Você tem que entrar com o time. Tem que fazer as smokes. Tem que fazer tudo. Ah, mano, pega o cara, velho. Pega o cara. Vocês pegou de lado e não matou o cara. Deixa ele me matar. Lixeira. Ele é lixeira e o outro tá indo pelo banco, se pá. Ah, mano... Claro, mano, eu vou te mutar, mano. Sério. O moleque tá carregando a gente e não tá reclamando igual você, cara. Morri, velho. Fala a boca. Eu não vou falar nada. Todo round que a gente fez B, a gente tomou. Se não entrar com o smoke ou o bang, os bagulho, a gente não entra. Beleza. Vamos smocar A ou o smoke B. Tenta pescar. Tipo, fica... Tenta ficar todo mundo junto. Tá indo muito separado. Tá. E já tem um roxo ali na base. Não, mas esse é o cara que não tava me ouvindo desde o começo. Vamos ver se tem alguém aqui no fundo. Que eu sei que... Ah, ele tava de Alp, mano. Eu não deveria ter dado a cara assim. Eu deveria ter puxado o Alp. Era isso que eu deveria ter feito. Ele não tá pra esquerda, negócio aí, ó. Tá, pegou. Eu sou muito bom, mano. Tem um Alp no A. Seu deck pra A2. Tá, é 4x3. Não, ele ainda tá perdido. Eu só vacilei ali no fundo, querendo trocar com o Alp. Só que, tipo, eu não tinha certeza se era Alp. No fundo. Toma cuidado, céu. Tóxico. Planta, planta. Ai, meu Deus. Eu acho mais difícil ele ganhar o round, mas eu não vou desistir, né? O Brasil nunca desiste, João. Acabou de pular. Cara, pulou. Nossa. Foi o que deu. Conseguiu plantar, conseguiu ganhar uma grana, mas mesmo assim, mano, os cara empatou. Os cara chegou. Eu vou tentar pegar o cara do fundo, mano. Vou tentar fazer uma coisa meio que diferente. Vou tentar abrir o ar. Ô, Dengoso, vem comigo pelo fundo e me dá suporte. É, uhum. Sabe quando você se sente que não vai dar certo? Não, mas a gente tem que ser confiante. Aí, com licença, alguém pode pegar a bomba na base, por favor? Obrigado. Volte sempre. Toma cuidado que ele pode estar cravado. Não, mas ele não tá. Me dá pé ali. Que, tipo, eu sei que tem como subir pelo banco, mas eu sempre acabei errado. Não, acho que não vai ter ninguém. Calma aí. Calma aí. Dá pé aqui, ó. Mais pra esquerda. Isso. Ah, mano. Tinha um cara embaixo da gente. Aí, Dengoso, aí. Ah, mano. Tá de sacanagem comigo, velho. É, tem um alpe fundo. Tóxico, tóxico. O cara pulando me acerta no tiro de alvo. Tem uma água ali embaixo, Azul. Tá, ele explantou. Nossa, era só ter acertado a cabecinha ali, é. É. A gente tá conseguindo plantar, gente. Não tá conseguindo segurar, mano. Tá me dando agonia isso. Tô, mas eu tô. Tô, mas eu tô. Dengoso, me dropa a alpe aí. Não, na verdade o cara pegou a alpe. Ah, já, já, já. Vamos tentar fazer alguma coisa. Não, claro, a gente consegue fazer alguma coisa, Jan. Só que tem que ficar todo mundo unido, pelo menos eu acho. Porque como esse jogo é competitivo em equipe, sabe? Temos que trabalhar em equipe. Não, isso é fato. Mas, tipo, ninguém tá conseguindo entrar. Ih, passou um cara ali pra dentro. Peguei a alpe. Tem um... Tem um caminhão, tá? Tem um caminhão. Tem costa já, mano. Muita bang. Ah, velho. Costa, costa. Ah, mano, vocês fazem muita bang. Ninguém olha a costa. O cara passa. Tipo, ninguém tá olhando costa. Eu tava abrindo o bombe. Todo errado, mano. Era só ter ficado alguém olhando o back. Se não tivesse passado aquele cara a costa, eu estaria vivo. Daria pra fazer alguma coisa. E o que você fez, dengoso? Eu tava entrando no bombe. Foi você que morreu por causa da lixeira? Não, foi pela lixeira, não. Ele não tava na lixeira. Ele tava no caminhão. É, mas foi você que entrou na smoke, né? Talvez. Não sei. É, não era pra ter feito isso. Ali é só tirar a cara, mano. A gente já tinha vantagem. Peguei aqui na A. Quer fazer aquele pezinho reverso, ou é, João? Calma aí. Tem pro fundo. Tem pro fundo. Ah, mano, eu não tô conseguindo acertar. Vai, dengoso. Tô indo. Olha os cara. Tem pro fundo ali, ó. Boa. Tem um na lixeira. Não. Um lixeira, um caminhão. Peguei caminhão. Mano, essas bungs são de matar, velho. É, eu não tô. É, eu não tô. Volta aí, João. Ah! Ah! Peguei o macaco que tava sem bala, mano. Aí é sacanagem. É sorte, né, mano? Eu não sei de quem que era aquela K ali. Porque, pelo amor, mano. Ela não era minha, não. Tá, pelo menos encaixou o round. Eu consegui pegar o cara que tava avançado na liga. Ainda tem como eles forçar. Mas, se a gente, tipo, souber jogar agora, vai ser eco deles no próximo. Dá pra gente tentar fazer um B. É, boa ideia. É, boa ideia. Não, mas vai pro A. Vai pro A. Deixa o B sozinho. Ok. Eles molotovam ao mesmo tempo. Eles não tão marcando avançado. Ok. Agache... Agache aí, Roxo. Ligoso, cadê você? Vem cá. Tô aí, mano. Dá pé aqui, ó, pra mim, ó. Agacha ali, ó. Agacha ali, ó. Aqui na frente. Aqui na frente do Corrimão. Isso aí, foi esse aí, mano. Aqui? Agacha na frente do Corrimão. Isso. Pula. 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 Vai pra frente, vai pra frente. Vai no pra frente, vai no pra frente. Que eu tô fazendo o pezinho errado. Aí, pegou. Tem que ter mais... Vendi nada. Planta aí, dengoso. Eu joguei C4 pra você. Planta aí. Planta aí. Planta aí. Planta aí. Planta aí, mano. Que eu não vou passar pro bomba, não. Tô olhando a areia. Planta aí, mano. Nem mo. Tá aqui, mano. Quimei o in. Tá aí, tá aí. Vai, 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 vai. Pô, dengoso. Pega minha K, pega minha K, que eu não me saco a grana, mano. Que ódio, ó, esquisito. Tá aí embaixo de você. Já peguei. Você quer alguma coisa? Você quer a carro? Obrigado, sim. Você não quer nada? Não, eu sou uma pessoa que dá presente, não recebe presente. Ah, desculpa aí. Mano, essa partida, juro pra você, tá complicada, mano. Fazia tempo que eu não pegava uma partida chata, assim. E eu vou fazer mais de 40 kills, velho. Eu acho que é eco deles. Toma cuidado com eles ruxarem. Peguei um aqui. Peguei mais um na B. Nossa, mano, que bola! Tem tóxico. Olha, olha... Sem fundo, não é sem fundo. Esqueci o nome. Sem saída. Sem fundo. O cara passou a gravatar e eu vou ficar segurando aqui. Eu quero ver se eles vão ter peito de abrir isso aí. Eles nem abriu. Vai abrir não, ele pegou minha alfa, ele vai salvar. A smoke parou onde? Já tá. Toma cuidado com quem tá saindo da base. Os caras vão começar a chorar pra mim, mano. Tá, eu não vou dar a cara, que é pra não entregar a arma. Então tá de boa, mano. Só mais um roundzinho aí. Você sabe se eles estavam armados, Dengoso? Ah, tinha um que tinha pegado a up do outro, só que, velho, eu não sei, mano. Ai, ai, mano, só mais dois rounds, só mais dois roundszinho, mano. É só encaixar esses dois rounds. E os caras tão chorando pra mim porque eu acertei uma mala parada, mano. Ah, nossa, você é super high. Ai, que susto, foi mal, foi mal, foi mal. Tem cara ali, ó. Areia. Ah, mano, eu vacilei, quis varar, os caras tão avançando. Ele tá... Ele tá embaixo aí, ó. Eu falei, mano. Então eles tão eco, mano. Eu morri de uma forma tão, tipo, grotesca. Passa pro bomba e planta, Dengoso. Passa, olha pra tua esquerda, tem lá... Tem céu. Quando é assim, você passa pulando. Ah, foi mal. Eu... Sabe que eu tentei botar o espaço, só que não deu muito certo. Mentira. Direita. Ah, mano, onde... Sério que eles não ouviram, mano? É, é um round que era meio que forçado, os caras a gente perdeu. Mano, eu não entendo, vocês travam muito. Vocês travam muito, vocês não entram, vocês ficam esperando eu matar pra fazer alguma coisa. Ah, tá bom, então. Também não é pra entrar igual um goloide, né? Ai, ai, eu acho que talvez a gente vai perder isso aqui, mano. Também acho. É, eu tomei um tiro de AWP aqui. Eu tô tenso. Eu acho que se pá, eu errei smoke. Se pá. Se pá. Mano, eu tô numa posição muito horrível. Não, relaxa. Tem um cara na sua esquerda, se eu não me engano. Sim, tem um cara na minha esquerda e tem provavelmente um cara no caminhão ou lixeira. Eu tô numa posição muito ruim. É. Moça! Eu tô falando pra você que a gente vai perder isso aqui, mano. Eu não acredito que depois de uma partida dessa a gente ainda vai perder, mano. Eu falo, se tipo, se eu não fizer alguma coisa o time não vai pra frente. Agora, tipo, a gente não tem grana. É a melhor coisa que faz. Vamos o quê? É o empate. Tá o empate, mano. Porque, olha... Tá feitação, dengoso. Não, relaxa. Eu vou dar o meu rush de P90 não, né? Porque eu não sou tão ruim assim. Eu vou dar de Mach 10 mesmo. Não, faz o que você achar melhor, mano. Tá feio isso aqui. Quem tá com o respawn vai primeiro aí, ó. Quem tá com o respawn vai primeiro. É, realmente. Os caras já entrou bolado. Ah, eu tomei pra um cara que eu nem tava vendo. Eu tentei varar na smoke. Subiu o cara. Mano, vocês, tipo, não olham... É, já era. Cagão no pau. Mano, é triste perder uma partida assim, velho. É muito triste. É muito triste. É muito triste. É muito triste. Mas, enfim, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like aí embaixo. Se inscreve se você não é inscrito. E passa aí no link que tá na descrição. É isso, gente. Vendo nessa. Beijo no coração de vocês. Abraço de vão. Até a próxima. Falou, tchau e fui!